Quando me lembro Coimbra, minha alma se ajoelha, relembrando quando disse baixinho, adeus, adeus, ser velha. Quando me lembro, minha alma se ajoelha, relembrando quando disse baixinho, adeus, ser velha. Quando me lembro, minha alma se ajoelha, relembrando quando disse baixinho, adeus, ser velha. Quando me lembro, minha alma se ajoelha, relembrando quando disse baixinho, adeus, ser velha. O adeus da despedida não dura mais que um minuto. O adeus da despedida não dura mais que um minuto. O adeus da despedida não dura mais que um minuto. O adeus da despedida não dura mais que um minuto. O adeus da despedida não dura mais que um minuto. O adeus da despedida não dura mais que um minuto. Aplausos